de volta com o nosso curso último vídeo a gente já cravo né os nossos dados aí do usuário no banco de dados né que aí a gente está usando o bloco de notas é vamos então agora salvar os nossos clientes nossos produtos né é o mesmo processo aqui então vamos fazer assim vamos copiar aqui tá então contra o c vamos aqui abaixo em clientes e contra o v aqui vamos simplesmente fazer duas três mudanças primeiro o arquivo que não vai ser usuários e sim o que clientes e aqui vai ser conte cli e aqui aqui vai ser clientes pronto simplesmente isso aí vamos é dar o control v aqui em produtos aqui vai ser produtos e aqui vai ser conte pro e aqui vai ser produtos o resto não precisa e tá pronto aí vamos verificar por enquanto na nossa pasta raiz temos só usuários agora ele tem que salvar e os outros dois então vamos aqui vamos entrar no projeto vamos sair e ele tem que trazer todos os nossos dados lá na nossa pasta raiz e já temos aqui clientes sim todos os dados e os produtos todos os dados então tá corretamente aí pronto então já estamos já estamos aí gravando os nossos dados lá no nosso banco de dados né agora o que a gente precisa fazer a gente precisa criar um método também para trazer aqueles dados lá do nosso bloco de notas para dentro do nosso sistema quando a gente for fazer uma pesquisa é deletar e blá 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 então vamos criar aqui este método aí então vou criar aqui um público também vamos colocar aqui void vou colocar o que vamos por assim preencher e usuários pode ser então usuários vamos pedir aqui que faça um file tá vou dar o nome de pode ser arquivo desta forma que vai iniciar como nulo tá vamos também aqui é pedir um file read que é ler é observem pessoal que aqui a gente pede ele para fazer um um file write file write é escrever e print write é printar este arquivo tá aqui agora a gente está criando uma variável file tá estamos dando aqui o nome de arquivo e que a gente está pedindo aqui um file read agora nós temos que ler escrever aqueles arquivos para trazer para trazer para dentro do nosso projeto e não é o write então põe na mente aí que write é escrever e reader é ler o arquivo tá então isto aí já ajuda bastante vocês entendendo esta parte então file read vou dar o nome de fr vai ser igual a nu tá precisamos também de um buffer que se escreve assim tá buffer read reader deixa eu ver aqui se ele trouxe aqui isto já tá aqui precisamos dele vou pôr o nome de br é igual a nulo também porque que a gente está fazendo aqui eu tô criando uma variável file arquivo tô aqui é pedindo ele para fazer um file reader reader que é ler o arquivo a gente está atribuindo uma variável fr e aqui um buffer reader reader tá aqui br isto aqui é como se fosse um array para ler aqui tá e aqui é para ler este arquivo tá bem então vou salvar aqui pronto vamos entrar dentro de um try catch e aqui vamos dizer o seguinte qual é a variável arquivo não é isso isto então eu quero que meu arquivo seja um new que file e da onde a gente quer ler os nossos arquivos a gente quer ler os nossos arquivos que tá lá dentro da nossa pasta data o que usuários não é isto ponto txt não é isto é este arquivo que eu quero ler pronto agora o que fr o que vai ser igual a new o que barceler reader né ele vai ler o que qual é o que vocês entendam aqui qual que é o array que está trazendo aqui tudo que eu quero que ele leia lá dentro do meu arquivo usuários é a nossa fr não é então é só passar aqui fr pronto aí agora o que precisamos fazer lembrando que esse buffer reader está cheio de informação ele vai trazer todas as nossas informações aqui agora a gente tem que passar essas informações tem que começar a separar elas por linhas porque lá a gente tem nome do usuário tem nome da senha tem sobrenome tem o perfil então a gente tem que começar a distribuir essas informações e para não ficar todas juntas né então que a gente vai fazer logo abaixo aqui eu vou criar um tipo os que a posição a gente já tem esta variável já é criada aí vou criar que um string fazer com calma aqui porque sei também foi bem comentado tá e vou criar outra que string como é linha para que vocês entendam aí então é vamos fazer o que que é a gente tem que criar mais string aqui de nome usuário vão atar tem que em cima aqui vamos aqui não aqui caem usuários aqui vamos pegar isto aqui contra o c vou fechar vamos cá abaixo e contra o v aqui tá só vamos aqui tirar este privado porque a gente não precisa só precisamos aqui das nossas variáveis por isso que eu fui lá buscar isso deixa eu dar um espaço aqui isto aí pronto isto aí e aqui agora a gente vai ter que entrar num loop aqui ou seja no while para ele poder percorrer essas informações aqui essas variáveis e começar a distribuir é os nós as nossas informações em linhas tá então eu vou ficando por aqui salvo projeto eu volto com outro vídeo um abraço tchau 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 t